Oi pessoal, bom com vocês e a gente vai usar o canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a quarta temporada, então tem muito vídeo aqui pra você assistir, mas na temporada nova eu vou levar vocês ao redor do mundo e vocês vão conhecer outros tipos de intercâmbio, né, o que vai ser muito legal. Então se você não se inscreveu ainda, aproveita e já se inscreve que esse canal está rumo aos 100 mil inscritos. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu tenho 21 anos, eu sou da Serra Gaúcha e hoje eu vim falar um pouco sobre o Work and Travel ou Work Experience, que é o programa de férias, programa de trabalho nas férias da faculdade lá nos Estados Unidos. Então eu vou falar um pouquinho de como eu descobri o programa, quais são os pré-requisitos e como ele funciona. Então primeiramente eu tinha feito o intercâmbio de idiomas em Nova York, foi uma experiência fantástica, fiquei em casa de família, estudei dentro do Empire State, foi fantástico, eu já era apaixonada por Nova York, depois dessa experiência fiquei mais ainda e eu não vi a hora de voltar. Mas foi um intercâmbio bem caro, meus pais investiram bastante pra que eu pudesse fazer o programa, né. E depois que eu voltei pro Brasil, aquela depressão pós-viagem, tudo que eu queria fazer era voltar pra lá, fazer outro intercâmbio. Só que todos os tipos de intercâmbio que eu conheci eram muito caros, eu não tinha condições pra pagar. Até porque meus pais pagaram a primeira vez que eu fui, mas eles não iam pagar de novo, né. Enfim, até que eu fiquei procurando, procurando. Eu encontrei o Work and Travel. O que é esse programa e como é que ele funciona? Ele sempre acontece nas férias da faculdade de novembro ou dezembro até março. E então é obrigatório tu estar numa facul, tem que ter entre 18 a 28 anos mais ou menos, é o que a maioria das agências aceita. E tu tem que ter o inglês ali intermediário, avançado mais ou menos, não precisa ser fluente em nada disso. Eu amei tanto o programa que eu fui duas vezes, tô aqui com a camisa do Masanatan Resort, que foi onde eu trabalhei. Depois desse período que eu falei, né, que tu tem novembro, março pra ir, tu tem o período de Grey Spirit, que todos os vistos do J1 tem. O que é o visto do J1? É o mesmo do Au Pair, é o mesmo do trabalho na Disney, é o mesmo do trainee, do estágio no exterior. Então tu tem esses 30 dias antes, quando tu chega, né, tu pode chegar 30 dias antes da tua data de contrato de trabalho. Embora 30 dias depois. Quais são as funções de trabalho que tu vai encontrar normalmente, né? Por regra do governo americano, são funções operacionais. Então tu não vai trabalhar com o que tu estuda na faculdade, não tem nada, nenhuma relação, tá? Eu estudo publicidade e propaganda, eu trabalhei no primeiro ano com limpeza e o segundo ano como operadora de lift. Então normalmente tu vai encontrar vagas como caixa, faxineira, camareira, instrutora de esqui, lift operator, né, operadora de lift, garçom... Com, ajudante de cozinha... Enfim, essas são as mais comuns. Quanto eu vou ganhar? Então isso também varia muito. Eu ganhei 10 dólares a hora como housekeeper, né, com limpeza. Tu pode ganhar de mais ou menos uns 7 a 16 dólares. Isso depende muito, é mais difícil de encontrar a vaga que pague melhor, mas pode acontecer. E tem salários que são menores, tipo de garçom, que tu complementa, né, porque o salário é complementado com gorjeta. Então normalmente o garçom vai ter um salário menor porque ele é complementado, né? E tu vai trabalhar ali no mínimo 32 horas por semana. E tu pode trabalhar... O meu contrato dizia máximo de 40 horas por semana, mas eu já trabalhei 66 até mais. Então isso varia muito conforme o empregador, enfim. E acomodação, né? Onde é que eu vou ficar hospedado. Então normalmente são em apartamentos, alojamento, hotéis, casas só pra estudantes. Então eu morava num hotel que era só pra estudantes, né? Eu dividia o quarto com mais uma menina. Um banheiro, frigobar, mesinha, um quarto super legal. E a cozinha era dividida entre todo mundo. Varia muito também o valor, ele é descontado diretamente do teu cheque de pagamento normalmente. O meu era 60 dólares por semana, então era um valor baixo. Tem lugares que é mais de 170 por semana. Então varia muito conforme o estado, conforme o empregador. Eu trabalhei na Virgínia, não falei antes, né? Mas eu trabalhei no estado da Virgínia. Que fica isso, né? Que não é muito conhecido. Fica 6 horas de Nova York e 2 horas de Washington, capital. Então lá o custo de vida é bem mais baixo do que, por exemplo, Califórnia, Colorado. E quanto custa o programa? Varia muito. Então eu gastei... A primeira vez que eu fui, eu gastei mais porque... Pra Nova York antes eu comprei roupa de inverno, né? Eu sou do Sul, mas lá é muito mais frio. Mas na Virgínia não faz muito frio, não. Inclusive, a última vez que eu fui, nevou uma ou duas vezes no máximo, assim, nevar bastante, né? Ela não faz muito frio. Mas eu gastei a segunda vez que eu fui, 8 mil reais. Com passagem aérea, que custou 2 mil reais. Com o visto, que é 160 dólares. E com a taxa de sponsor. Quanto custa pra ir com a agência fazer esse programa? As mais famosas são a STB, a IE, a Travelmate, a Intracultural. E esses valores vão mais ou menos de 1.900, 2 mil dólares pra ir com a agência. Eu fico um sponsor. Então eu paguei 1.200 dólares. Qual a diferença, né? O sponsor é o responsável por ti nos Estados Unidos. Então ele faz o intermédio entre tu e a empresa. É responsável por toda a documentação, por tudo sobre ti. Então quando tu chega lá, a agência não tem mais nada a ver contigo. Então pra mim, a diferença de 800 dólares, de ir com o sponsor ao invés de ir com a agência, compensa muito. Quais são os prós de ir com o sponsor? Muito mais barato. Tu só paga depois que garante a tua job offer, né? Tua parte de trabalho. Com a agência, a maioria dela tu tem que pagar antes, né? Pra garantir a tua vaga. Tu tem mais empregadores em agência, né? Tu tem muito mais opções. E o suporte, o atendimento é muito melhor. Mas pra mim, eu não tinha condições de pagar a agência. Então eu fico um sponsor. Como eu falei, eu trabalhei numa cena de um resort, na Virgínia, lá nos Estados Unidos. É um resort, quatro estações. Então lá eles operam durante o ano todo. E lá tem atividades como skis, snowboard, golf. Tem um water park, né? Um parque aquático também. Tem snow tubing, que é as boias que as pessoas sentam e descem na montanha. Tem várias atividades. Eu tinha tudo grátis por ser empregada lá. Eu fico um sponsor, né? Eu fui com a DC, que é um sponsor, né? E nenhum brasileiro tinha ido com eles ainda, que a gente conhecesse. Aí ninguém tinha muita coragem de ir, porque era um sponsor novo e tal. E a gente teve coragem de ir, porque era mais barato. E fomos em, acho que, cinco ou seis brasileiros pra lá. Então era a Lifeguard, que era uma salva-vidas. E os outros cinco, éramos todos housekeepers, né? Trabalhávamos com limpeza. Eu trabalhava com limpeza, então eu limpava de apartamentos. Então tinha uma suíte, né? Bem grande. Mais um outro quarto com outro banheiro. Uma jacuzzi gigante com um monte de espelho. Sacada, cozinha, sala. Tinha que olhar talher por talher. Limpar. Sabe? A gente usava flash nos copos pra ver se tinha alguma marca de dedo. Alguma coisa assim. A gente tinha que revisar tudo. Cozinha era cheia de coisa, panela, prato, talher, copo. Tinha muita coisa. A gente tinha que olhar coisinha por coisinha. Então tinha lugar que tu entrava e tava bem arrumadinho. Mas tu tinha que checar cada coisa, sabe? Tem uma história de uma menina que ela não limpou direito. Ela fingiu que arrumou a cama. As pessoas que saíram de lá. Porque a gente só limpava quando as pessoas iam embora. E a gente limpava pros novos hóspedes que iam entrar. E daí depois que a gente limpava, tinha alguém que supervisionava, né? Que às vezes tava tudo ok. Aí essa menina, ela fingiu que arrumou a cama. Porque ela viu que tava meio arrumado já. Ela só botou as cobertas por cima. Aí quando foi a supervisora ver, tinha uma cueca embaixo. Então ela não tinha arrumado a cama. Ela tinha fingido, né? Então claro que ela levou o esporro depois, né? Porque não se faz isso. Eu sempre cuidava muito. Porque muita gente que não limpava direito. Ela era mandada de volta pra limpar o que não limpou direito, né? Então eu estragava muito a jacuzzi, lá. A banheira gigantesca. Eu cuidava muito. Porque eu tinha medo de ser mandada de volta pra limpar. Mas eu deixava tudo ok. Eu tinha umas supervisoras, assim, que eram horríveis com a gente. Eu tratava super mal. Eu já tive amiga chorando porque foi tratada mal, sabe? Nunca aconteceu isso comigo, mas elas não eram muito legais, não. Tinha umas pessoas legais, outras não muito. A minha experiência, apesar do trabalho ter sido uma merda, né? Porque eu realmente não gostava do trabalho. Eu acho que ninguém gostava. A experiência foi fantástica. Eu fiz amigos incríveis. Fui com uma amiga, inclusive, né? A Carmine. Que eu conheci ela no intercâmbio de idiomas. Sem querer, a gente ia estudar na mesma escola, na mesma época e tal. E a gente fez amizade tão grande que a gente fez work and travel juntas. Eu gostei tanto, foi tão incrível. A gente fortaleceu nossa amizade. A gente fez novos amigos. Tinha muita festa. Era muito divertido. A gente saía sempre da rolê. A gente ia comer muito fora. Eu comprei muito, muito, muita, muita coisa. Parece um universo paralelo. Porque foi uma experiência muito transformadora. Foi a melhor experiência da minha vida. Foi incrível. Abriu muito a minha cabeça. Muito mesmo. Tanto que eu decidi voltar no outro ano, né? Eu consegui juntar uma grana. Mas não muito, porque eu comprei várias coisas. Eu viajei pra Nova York, pra Philadelphia. Fui pra Los Angeles, né? Tive que cruzar o país. Fui pra San Francisco. Então eu aproveitei muito o meu Grey Spirit, né? O tempo pra viajar. Aí voltei no outro ano, pro mesmo lugar como a Lift Operator, né? E Lift Operator, não sei se vocês sabem, mas tem uma gôndola, né? Que leva as pessoas pra cima da montanha de neve, né? Então tem a montanha de neve que as pessoas esquiam. Aos descem com o ski, né? Com o snowboard. Então tem a gôndola, né? O Lift, que chama, que leva as pessoas pra cima. Então a gente era responsável por operar essas máquinas. Caso alguém fosse sair do Lift e caísse, porque é meio difícil, né? As pessoas caem muito. A gente tinha que parar o Lift ou diminuir a velocidade dele. Era um trabalho super tranquilo. Mas a gente tinha que estar ligado toda hora, porque sempre tem gente vindo, indo. Tu tem que sempre cuidar. Tem que ter crianças que caem, às vezes. Pode bater nelas, né? Porque o Lift tá vindo aqui, as crianças caem embaixo. Então tu tem que estar sempre ligado super, assim. É proibido usar celular. As pessoas usavam, inclusive eu. Mas era proibido. Mas era super leve, assim, comparado com limpeza. Eu trabalhava muito mais, eu ganhava 9 dólares a hora. E como housekeeper eu ganhava 10. E como housekeeper, se eu limpasse rápido, eu podia ganhar por unidade. Então pela quantidade de casas que eu limpasse. Mas eu limpava devagar, então eu não conseguia fazer assim. Eu fazia por hora. Como Lift, eu tinha 9 brasileiros no total. E todo o resto era americano. Então eu falei muito inglês. O que eu não falei no ano anterior, como housekeeper, eu falei como lift operator. As pessoas do trabalho eram bem loucas, assim. Mas eles eram super legais. Eles eram bem, super gente boa com a gente. Eles gostaram muito do trabalho dos brasileiros. Foi a primeira vez que eles tinham brasileiros trabalhando lá. E eles gostaram muito. Falaram que a gente trabalhava super duro e tal. Era super leve. Só que às vezes não tinha clientes. Tu tinha que ficar o dia inteiro lá. Um tédio, assim, 8 horas. Parece que não passa. Quando neva, assim, tem que ficar tirando neve. É pesado. Só que não é sempre, né. Porque lá neva pouco. Mas dependendo do estado, neva todo dia. Então é muito pesado. E tirar neve toda hora, toda hora, toda hora. Tu tá no frio de lascar. Então não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Perrengues. Assim, tinha clientes muito grossos. Muito mal educados. Mal humor. Que jogam na tua cara. Assim como tem pessoas super legais. Que vão lá te dar uma balinha. Conversam contigo. Às vezes tu trabalha com crianças, né. Nos lifts pra iniciantes. Umas esteirinhas, assim. Que eles sobem na esteira. Tipo, a montanha é bem pequenininha, né. Então não tem um lift alto. Eles vão no lift esteira, né. E daí tu vai lá. Tu faz high five com todas as crianças. Tu conversa com elas. Tu dança. Elas dão risada. Então é super legal. Sobre o problema de Massa Nutting. É que tu fica super isolado, né. Tu quer pra cidade. A cidade mais próxima é Elcton. Tem pouquíssimos habitantes. E pouquíssima coisa. Mas fica uns 15 minutos. 20. E Harrisonburg. Que tem shopping. Que tem Walmart. Tem vários fast foods. Que é bem maior. Boliche. Só que tu não tem muito como ir pra lá. O resort te leva duas vezes por semana. Pra tu fazer compras no Walmart e tal. E tu tem mais ou menos 4 horas pra fazer isso. Eles vão meio dia e meio. Voltam às 5 da tarde. Então é legal tu fazer amizade com americanos. É legal tu comprar um carro pra poder ir pra cidade. Senão tu vai ficar só lá dentro. Quais os benefícios tu trabalha lá? Então além do housing, né. A acomodação ser bem barata. Tem desconto em lojas e restaurantes. E alguns itens nas lojas, né. 25% de desconto. Além disso, a gente tem tudo grátis. Aulas de ski, aulas de snowboard. Ski, snowboard. Como eu falei, né. A primeira vez eu consegui viajar bastante. Não trouxe muito dinheiro pro Brasil. Mas eu aproveitei muito. Comprei muita coisa. Muita roupa. Muita, muita coisa mesmo. Essa segunda vez eu economizava muito. Com comida. Tomava shake. Comida de 1 dólar. Não gastava quase nada. Comprei pouca coisa. Porque eu queria guardar pra ir pro Canadá. Fazer o World Packers, né. Ficar uns dois meses lá. Porém, o coronavírus chegou. E eu não consegui fazer isso. Mas eu voltei com quase 3 mil dólares. Então eu posso fazer o programa de novo se eu quiser. Eu ia viajar pra Nova York, Philadelphia, Boston, Baltimore. E não consegui por causa do corona. Então eu fui pra Baltimore. E pra Philadelphia um dia eu voltei pra casa, né. Porque começou a pegar feio o coronavírus quando eu tava lá viajando. Os restaurantes começaram a fechar e tal. As atrações turísticas tudo fechado. Cidades estavam mortas. Tava começando a ficar feio o negócio. Tava toda... Nossa, eu acogei toda hora, toda hora. Fiquei nervoso. As pessoas mexendo, assim. Botando a mão no ônibus. Ah, eu tava toda com medo, assim. Conclusão, né. Eu gastei 8 mil reais pra ir. Eu voltei com quase 3 mil dólares. Consegui comprar algumas coisas, assim. Recomendo com todo o meu coração. Porque foram experiências transformadoras. Foram as melhores experiências da minha vida. Abri muito a cabeça pra muita coisa. Aprendi muito. E me transformei muito como uma pessoa. Sério. É muito intenso. Muito, muito, muito intenso. Tu vive coisas, assim, imagináveis. Mas tu tem que ir com a mente aberta. Ser muito flexível. Ter noção de que o trabalho não vai ser leve. Os trabalhos são pesados mesmo. Não é fácil. Mas, assim, eu garanto que apesar do trabalho ser pesado em tudo isso. E estar longe da família e tal. Ele é fantástico. Indico pra todo mundo. É maravilhoso. As dicas que eu posso dar. Pesquise muito. Leve em consideração o relato de outros intercambistas. Mas não levem como verdade absoluta. Pesquisem sobre o lugar. Sobre o custo de vida. Daquele estado. Daquela cidade. Como é que é. Seu resort é mais afastado. Porque, normalmente, né. As vagas. Eu esqueci de comentar. Mas as vagas são em resorts de esqui. Mas tem em cidades pequenas. Em cidades isoladas. Porque resort de esqui. No meio da montanha. No meio do nada. São os que mais contratam. Se tiverem interesse em uma assinatura de um resort. É só me chamar. Eu compartilho muitas dicas, né. Eu tenho um Instagram. Que é focado em work and travel. Qualquer dúvida é só me chamar. Eu posto muitas dicas lá. É... Arroba gurias no mundo. Eu quero agradecer a Pri. Por esse espaço, né. Por eu estar contando a minha experiência. Que eu guardo com muito, muito carinho. É um intercâmbio que não é muito conhecido. E eu super indico decoração, assim. Eu queria ter descobrido esse intercâmbio antes. Pra ter feito mais vezes. Mas ele é pouco conhecido, né. Work and travel. Work experience. É a mesma coisa. É isso. Muito obrigada, Pri, por esse espaço. E eu fico à disposição. Pra quem tiver mais dúvidas. Do céu me chamar. Um abraço. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Já deixa o seu like. Já se inscreve aqui no canal. Pra você não perder nenhuma dessas histórias. E se você foi ao pé. Ou fez algum outro tipo de intercâmbio. E quiser participar desse quadro. É só me enviar um e-mail. Nesse endereço que eu tô deixando aqui na tela. Com o assunto. Quero participar do story time. Que eu vou te enviar o roteiro. Explicando como que funciona. Como que faz pra vir aqui contar essa história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri